E a Prefeitura de Rio Preto e a Polícia Civil investigam as causas de um incêndio em um ponto de apoio no bairro Solo Sagrado. A ocorrência aconteceu ontem à noite e se estendeu até a madrugada. O corpo de bombeiros levou cerca de quatro horas para conter um incêndio. A assessoria de imprensa da Prefeitura informou que carros da Secretaria de Serviços Gerais foram ao local para garantir a limpeza da área e jogar água para impedir que o fogo se espalhe novamente. A assessoria disse ainda que o incêndio foi criminoso e será investigado. Por sorte, ninguém se feriu.